Então, para explicar um pouco da tese da Condolivre, o que acontece? Nós entramos no setor de crédito, nós fazemos vários produtos de crédito para a condomínia. Não para o condomínio em si, mas para os agentes que compõem a área condominial. Nós nos unimos às administradoras de condomínio e nós oferecemos consignado privado para colaborador, antecipação de recebível para fornecedor de serviço e produto, antecipação de FGTS, empréstimo para condomínio. Nós fazemos vários produtos de crédito. E o produto que a gente quer entrar em detalhe aqui é o produto que a gente chama de supply chain, que é a antecipação de recebível para fornecedor. Primeira coisa, por que a gente consegue ser bem diferenciado nesse produto versus um banco, uma factory, etc? Porque o fato de a gente ser aliado das administradoras de condomínio, a gente consegue integrar diretamente nelas. Nós estamos ligados diretamente no contas a pagar da maior administradora de São Paulo, por exemplo. E o que acontece? Nós lemos todo o contas a pagar e conseguimos entender o fluxo de caixa dos fornecedores e oferecer soluções de antecipação para eles, para aliviar o caixa deles, especialmente agora, final do ano, 13º chegando, é um produto que realmente eles gostam muito de utilizar. Então, nós oferecemos já um cadastro para ele dentro da plataforma. Essa pessoa se homologa com o nosso fundo de investimento, nós temos um FIDIC aqui. E aí ela faz antecipação. Com dois cliques, ela fala, ó, quero antecipar meu caixa, quero 50 mil reais daqui a dois meses ou 49.500 hoje, né? E nós começamos a explorar, né? Nós tínhamos uma plataforma web e nós começamos a querer explorar outros canais para ver se a gente conseguia dar uma experiência melhor, né? Aqui tem algumas imagens de como é que foi feito todo esse estudo, né? Nós trabalhamos com a equipe de produto. Você vê aqui todo o workflow que a gente entende que é a jornada do usuário. No final do dia, né? Ele consegue antecipar com dois cliques, mas existe muita coisa que acontece por trás aí para você viabilizar um produto financeiro. Então, uma coisa que a gente gosta muito de pensar, né? Então, a gente estava com um número de fornecedor baixo na nossa plataforma web e aí a gente foi para esse canal digital. Uma coisa que eu gosto muito de olhar é a equação de valor de um produto. Então, a equação do valor do produto é o objetivo que a pessoa vai conseguir vezes a percepção de atingimentos. Se realmente eu consegui, eu sinto que eu consegui esse objetivo dividido para o tempo para obter esse valor ou esse produto vezes o esforço que eu preciso. Então, pode ser que eu te dê alguma coisa imediatamente, mas você tem que descer ali no cartório para se registrar ou fazer alguma coisa ou efetivar alguma coisa. Então, você tem um esforço ali de ir fisicamente até algum lugar, mas você consegue obter ele imediatamente. A gente vê pela essa equação que se a gente diminuir os dois fatores de baixo, a gente tem um valor de produto maior. Se a gente diminuir o tempo de obtenção desse valor e o esforço de obtenção desse valor, a gente está entregando muito valor para o cliente, certo? Então, nós trabalhamos em cima de um chatbot para fazer a antecipação de recebível dos nossos clientes e a gente focou muito em ele conseguir o mais rápido possível efetivar essa antecipação de recebíveis. E cresceu muito rápido. Embora o nosso chatbot tenha alguns meses de vida, você pode ver pelas barras verdes aqui que cresceu absurdamente o valor de antecipação de recebível pela empresa. Ele representa aí já 70% das antecipações da empresa em pouco tempo e aumentou o volume de mês a mês em 50%. Na verdade, no mês passado, a gente já aumentou em mais 130% o valor das antecipações. Esse case foi enviado lá em outubro. Então, os pedidos de antecipação estão acontecendo com os fornecedores em questão de dois minutos. E eles estão deixando um NPS aí de 4,52 de 5, que dá próximo aí de 90. Extremamente satisfeitos. A adesão sempre foi positiva. O feedback deles é muito bom. Então, o comercial, muitas vezes, a prospecção acontece sendo muito por cold call, mas aí eles direcionam para o chatbot e o chatbot cuida do resto, né? Cuida da vida dos nossos queridos fornecedores. Aqui a gente tem um exemplo de como é que acontece uma antecipação. Então, você pode olhar o horário aí. Foi às 2h25, daí um fornecedor novo que entrou. Ele entrou no sistema e a gente pediu para vincular o CNPJ dele. A gente vinculou o CNPJ e já puxa todas as notas fiscais que ele tem disponível através, cruzado com várias administradoras de São Paulo, do Rio, do Sul. Então, a gente consegue puxar todas as notas que ele emitiu contra os condomínios e a gente detectou que esse cliente tem 67 mil para antecipar e já faz o cálculo do desconto. O desconto, depois eu vou mostrar, a gente tem uma função matemática aqui dentro que ela calcula, eu posso ter 10 notas fiscais. Cada nota vai sair com um juros diferente, porque isso leva em consideração a recorrência do fornecedor, características do fornecedor, leva em consideração o valor da nota, leva em consideração o vencimento da nota, que é super usado para o cálculo da antecipação de recebível. Então, o cliente só fala assim, eu quero, feito, já já o dinheiro está em mãos, você quer dar uma nota, nota 5, e aí se você for olhar, era 4,25 ali na tela anterior, e agora são 4,26, desculpa, 2,26. Então, assim, é aquele pedaço da equação, nós queremos entregar o que ele precisa o mais rápido possível, e a gente focou, pelo menos, nessa variável tempo aí para entregar o nosso produto. Mas o legal também é que o nosso chatbot, ele tem outra funcionalidade. Ele resolve o problema de combinatório. Então, se eu tiver 40 notas fiscais somando 37 mil reais, qual que é a melhor combinação possível, qual que é a melhor permutação de notas fiscais no qual eu consigo, vamos supor que eu estou precisando, eu não preciso de antecipar os meus 30, os meus 40 mil reais, eu preciso de 10 mil no meu caixa aqui para eu comprar um maquinário. Então, eu falo, ah, eu quero digitar um valor, eu quero falar exatamente quanto eu quero de líquido no meu caixa. E aí ele consegue fazer a permutação e falar, ó, dos seus 40, das suas 40 notas fiscais, eu consegui aproximar o mais, mais perto possível ali, sete títulos que vão te dar 10 e 700 na mão. A gente não faz antecipação parcial. Então, a gente tem que fazer uma combinação melhor de nota para isso. Você quer? Quero. E embora, nossa, é só isso, então é um clique ali e é um ok. Para o cliente, sim. Então, é extremamente rápido, mas por trás a gente gera uma série de rotinas complexas. Então, aqui a gente tem um pouco dos valores que a gente está entregando, o cliente satisfeito, a velocidade, a praticidade. Aí eu queria entrar aqui num exemplo de uma antecipação. Isso daqui é um exemplo de teste, tá, pessoal? A gente tem aqui um exemplo de uma antecipação na qual a pessoa fez aqui umas 12 notas fiscais, um emante de teste. Estamos com a taxa travada, mas eu mostro depois o nosso cálculo de taxa dinâmica. E em cada nota fiscal, nós geramos o termo de sessão. O que é isso? A gente tem um produto muito nichado. Imagina se a gente faz uma antecipação e o síndico do condomínio olha e fala, poxa, por que eu estou pagando, em vez de pagar a manutenção de bomba de piscina, eu estou pagando a condolíquia. O síndico vai ficar bravo, o síndico não vai entender por que eu estou pagando para o lado errado, porque quem paga, quem mexe com o dinheiro do prédio, do condomínio, é a administradora. Então, imagina que em cada condomínio diferente, nós geramos um termo de prestação de contas para colocar diretamente na pasta do síndico. Então, quando a gente faz uma antecipação, nós geramos mais de 20 eventos por trás, embora para o cliente ele veja tudo em 2, 3 segundos. Nós estamos gerando toda a troca de arquivo com o banco, com o fundo de investimento, todos os IP de arquivos, todo o termo de sessão. Esse termo de sessão é gerado e enviado depois para o fornecedor para ser assinado digitalmente. Então, tem uma série de processos mais complicados por trás que a gente faz e para o cliente acaba sendo quase que imediatamente que acontece. Aqui é um exemplo. Isso daqui são valores... São completamente parametrizáveis, aqui é só um exemplo. Não é necessariamente o que a gente pratica, mas você consegue ver, foi bem exagerado aqui, que a gente consegue uma nota que vai ter um vencimento em 10, 15, 20, 30, 90 dias e um valor de nota maior, cada vez maior, gera, numa matriz aqui, juros diferentes. Isso prova como cada nota fiscal pode ser antecipada com um valor diferente, dependendo do fornecedor. Muito bom. E deixa eu voltar aqui para... Aqui tem um exemplo, um vídeo, de como é que é a experiência do usuário ao vivo. Deixa eu montar aqui para vocês. Acho que a gente está sem som. Não, não tem som o vídeo. O vídeo é só um exemplo da experiência do usuário. Então, até... Então, meu vinho? Sim. Então, ele consegue... A gente cruza, né? A gente cruza o cadastro dele com todas as notas que ele tem disponível e ele pode fazer antecipação. O dinheiro já está em conta. E o legal é que, assim, até... Indo na provocação do Felipe, quando que foi a última vez que a gente entregou um produto incrível, né? Esse daqui é um e a gente tem também um consignado, que não vale a pena aqui, é o case, que a gente conseguiu operar um consignado privado, que é um empréstimo na folha de pagamento, em menos de 20 minutos. Dinheiro na conta, fixo na conta, tá? Então, assim... Opa! E aí, aqui, para terminar, queria agradecer... A responsabilidade não é só... Eu só estou apresentando, né? Mas a gente tem toda uma equipe por trás, uma equipe de produto, uma equipe de engenharia incrível, que fez tudo isso daqui ser possível, tá, pessoal? Muito obrigado. Esse é o nosso case. E aí E aí E aí E aí E aí